Me que é pessoal, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, hoje vamos a falar de um tema muito importante que é as equipas para usar nos remakes do Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl são os remakes da 4ª geração, quando vamos viajar outra vez na região de Sinnoh ou se és mais novo vais viajar pela primeira vez e se calhar muita gente se pergunta quais são os melhores Pokémons ou que equipas é que eu posso fazer para derrotar o que é o jogo em si pois Pokémon já de por si não é muito complicado, ok? mas a 4ª geração, pelo menos antigamente, é conhecida por ser até bastante desafiante e é bem verdade, a 4ª geração é bastante desafiante e é um jogo bastante bom e por favor Game Freak apaga o Experience Share não queremos o Experience Share obrigatório, por favor porque senão isso só vai fazer o jogo muito mais fácil ninguém pediu para isso ser obrigatório, mas pronto, isso é um tema à parte e aqui no vídeo, hoje, o que eu quero fazer aqui é falar com vocês e mostrar e dar dicas a quem não sabe ainda ou mesmo quem já é experiente e esteja curioso e gosta de falar destas coisas porque temos o hype no sangue de oh meu Deus, vem isso e não outra vez, remakes, bora lá, vamos a falar sobre coisas pois então, vamos a falar sobre equipas para cada inicial e o que é que é recomendado baseado no quanto tarde tu capturas cada Pokémon a disponibilidade e o bom que é para dentro do jogo então eu criei aqui umas equipas e vou-vos explicar e dar-vos as melhores dicas de quais é que são as melhores teams para usar na região de Sinnoh pronto, basicamente é isso por isso se vocês gostam desta ideia e deste vídeo, já sabem, deixem o vosso like se inscrevam-se para mais Pokémon que aqui no canal quando sair os remakes nós vamos jogar e vamos ter sempre vídeos sobre as novidades e também mencionar que isto é só uma opinião minha e quem quiser pôr nos comentários a vossa equipa favorita de Sinnoh a que vocês sempre usaram e a que vocês acham que é super OP pois digam nos comentários, eu quero saber o que é que vocês usaram quando derrotaram por primeira vez Diamond e Pearl ou até mesmo Platinum tudo conta, Sinnoh então já sabem, digam nos comentários a vossa equipa e vamos começar aqui a falar a primeira equipa que vocês já estão a ver no ecrã obviamente é com o inicial mais popular que é o Infernape e que é o melhor dos 3, sinceramente é assim que funciona ele é o melhor, pronto, não há debate sobre isso quem entende Pokémon sabe que é o Infernape que é o melhor tanto por causa dos tipos como por causa dos movimentos que aprende e das estatísticas dele ele é o melhor inicial dos 3 mas os 3 são excepcionais e eu adoro os 3 muito ok, são todos muito bons mas Infernape é o melhor e é a melhor opção porquê? principalmente porque em Sinnoh, pelo menos clássica não há muitos Pokémons tipo Fogo não sabemos se isso irá mudar nos remakes talvez mude e adicione mais Pokémons tipo Fogo mas se eu vos mostrar aqui o que é Pokémon tipo Fogo sem encontrar o icono aqui isto praticamente é o que temos de tipo Fogo se a gente tirar o Infernape aparece o Infernape pronto, é só isto que há de Pokémon tipo Fogo completamente evoluídos isto é muito poucas opções então, basicamente o Infernape como inicial é uma muito boa opção já que Rapidash não é muito forte Flareon também não chega lá obviamente para in-game isto tudo funciona mas pronto vocês querem facilitar-vos a vida Flareon não é uma boa opção Houndoom é ok se tiver Megas pode ser bastante bom Mega Houndoom muito bom também é outro fator que não sabemos se os remakes vão ter Megas ou não supostamente sim e eu espero que sim mas nunca se sabe e depois temos o Mago Mortar que é monstro mas este vocês só o podem conseguir depois de ter o Surf no jogo o qual é um pouquinho mais à frente então se calhar possa não ser o optimal mas para outras equipas é a melhor opção que vocês vão ter então com o Infernape não faz falta então escolhendo o Infernape não faz falta preocupar-nos com isso Infernape seria o inicial depois obviamente isto aqui é literalmente a equipa que destrói o jogo e é mais fácil de conseguir vocês têm esta equipa toda com dois crachás dois crachás ou seja no segundo ginásio quando vocês o derrotam vocês a seguir capturam o Garchomp e têm a equipa completa literalmente para o resto do jogo porque Infernape é o inicial Staraptor Luxray é logo na primeira route vocês conseguem logo os dois então vou ter logo três pokémons antes do primeiro ginásio o Budew se não me engano ou vocês o conseguem ainda antes do primeiro ginásio não me lembro se é naquela rua antes do primeiro ginásio ou é a caminho do segundo ginásio que vocês o conseguem pelo menos sim sim é garantido a caminho do segundo ginásio vocês conseguem ele e o Floatzel também a caminho do segundo ginásio vocês conseguem ele então praticamente segundo ginásio vocês já têm cinco pokémons e o Garchomp é logo a seguir então vocês têm uma equipa completa bem cedo no jogo vocês vão poder treinar e ter os níveis todos e vai-vos facilitar muito a vida isto é literalmente de modo mais fácil porque nos antigos mesmo com esta equipa vocês podem ter algum problema ou outro no sentido em que o jogo é complicado e treinar seis pokémons sem experience share não é fácil requer grind mas isto é a maneira mais fácil de derrotar estes jogos ok? pronto então imagino que nos remakes não vai mudar muita coisa então isto seria a maneira mais fácil se o Infernape tiver um Mega ou se tivermos um Mega Garchomp também se der um Mega no Luxray ou até mesmo um Mega Staraptor é tipo pronto isto fica monstruoso então pronto eu acho que quase todos merecem Mega o Flutal eu estou ok e o Roserate se não tiverem Mega mas os outros quatro o Garchomp já o tem então fora então estes três praticamente seria brutal todos terem Mega mas pronto isto é sonhos que se calhar vão para outro vídeo isto seria a equipa mais ideal e mais fácil de fazer depois temos uma segunda equipa para Infernape que isto é literalmente se vocês querem ter só monstros e praticamente destruírem o jogo mesmo obviamente isto requer mais grind e não é tão fácil de conseguirem logo a equipa já que o E-Vile é quando vocês já têm set de crachás Electivire é muito mais à frente também se não for postgame eu por acaso não lembro qual é que é a localização do Electabuzz necessariamente mas é definitivamente eu diria que é muito mais à frente no jogo eu acho que deve ser uma das últimas routes ou uma coisa assim então definitivamente é mais complicado conseguir Electivire Gyarados Garchomp e Infernape vão ser os mains e o Gardevoir vocês conseguem um routes também medianamente no meio do jogo então vocês iriam estar com 4 a maior parte do tempo mas são todos monstros e vão destruir quase tudo então não deviam ter grandes problemas mas pronto isto é só uma ideia que eu pus aqui depois equipa de Thor Terra que isto eu gosto bastante desta equipa esta equipa também vos vai facilitar bastante Thor Terra é a vossa inicial vocês apanham Staraptor Luxray como sempre estes deixam quase sempre necessários estes deixam muito monstros ok dá igual o que o pessoal me diga Staraptor é muito bom e Luxray também os deixam muito úteis para o jogo todo Gyarados porque é o melhor tipo água pronto em geral a parte do Empoleon neste jogo porque mais uma vez pomos aqui tipo água temos o Empoleon o Barrel é meh o Goldak é meh o Floatzel é bom mas pronto por variar um pouquinho para não ser o Floatzel outra vez então decidi pôr outra coisa Castrodon é ok dá para usar definitivamente Seeking meh o Whiskey está para usar o Quackser também dá Pelipper meh Azumarill é bom porque ainda por cima nos remakes vai ter tipo fada então se calhar possa ser outra opção se vocês quiserem ter um tipo fada na vossa equipa os outros daqui em geral pronto é tudo um pouco meh o Pornhant é mais defensivo se vocês quiserem ter um tanque mas também é mais complicado de conseguir Milotok também é complicado de conseguir Mantine também pronto é tudo isto é pokémons tudo mais late game o Gyarados é o mais acessível vocês Old Rod Fish e fora e tem um Gyarados que é sempre monstro então por isso que eu decidi por o Gyarados Magmortar porque precisamos de um tipo fogo o único tipo fogo que é bom já sabemos Infernape ou Magmortar neste caso se tiver Mega Houndoom Houndoom pode ser mas acho que o Houndoom é mais complicado de conseguir no jogo então Magmortar depois do surf e vocês já têm o tipo fogo e para o último membro Toxicroak conseguimos na Safari Zone e é bastante bom Poison Fighting só é fraco contra Psíquico mas à parte disso este cara já é um monstro e Psíquico vocês conseguem lidar perfeitamente tendo um Gyarados e um Luxray na equipa porque os dois vão aprender Crunch e é bastante bom e os dois são potentes então os dois vão poder lidar com qualquer Psíquico até mesmo o do Elite 4 então não devia ser um problema também pronto esta é a ideia para a Tor Terra depois temos Empoleon como inicial que mais uma vez está Raptor Luxray princípio do jogo Magmortar porque outro tipo fogo muito necessário depois do surf e aqui o último este membro que eu acho que é bastante necessário para esta equipa ter uma coordenação assim mais ou menos boa que é o Abomasnow porque dá-vos o Grass que não tem na equipa e o Ice que vai-vos ajudar com o tipo Terra o qual vocês têm Toxicroque é fraco Magmortar Luxray e o Empoleon Starter é imune então isso já é uma vantagem e o Abomasnow literalmente vai destruir tipos Ground porque Grass e Ice então vai destruir tudo o que é Ground então eu acho que ele é que dá um equilíbrio bastante bom a equipa caso vocês não queiram Abomas senão vocês podem sempre trocar isto por exemplo por um Weavile onde é que ele está aqui na lista que eu já não sei aqui Weavile Weavile também é uma boa opção e dá-vos o Coverage também ao tipo Psíquico o qual o Toxicroque é fraco mas como eu já disse Luxray por exemplo com Crunch é suficiente sinceramente mas pronto Weavile pode ser também bastante bom nesta equipa no lugar do Abomasnow caso vocês não sintam que precisam de Grass e pronto essa é mais ou menos a minha recomendação para Empolion a equipa seria mais ou menos isto depois equipa se algum de vocês é doido suficiente para fazer trocas logo ao princípio do jogo começar com os 3 iniciais vocês com os 3 iniciais é praticamente uma equipa feita literal para este jogo os 3 iniciais são muito bons juntos isto é muito overpower não faz falta praticamente quase mais nada depois de ter estes 3 mas pensei nos melhores membros que tenham vários tipos e é mesmo Togekiss isto põe Normal Flying mas isto é Fairy Flying ok porque remakes vamos ter o tipo Fada então isto vai estar atualizado então Fairy Flying muito bom dois tipos completamente bons que encaixam com o resto da equipa temos o Frost Last complicado de conseguir também mas Ice Ghost muito bom ok imune tipo luta e um Ice é sempre bom ajuda sempre a equipa e depois o Drapion que literalmente só pronto ia dizer que é só fraco contra Fada mas não ele é fraco contra outras coisas mas basicamente Drapion com Poison Dark também é um bom coverage para a equipa são dois tipos que os outros todos não têm e com isto vocês têm uma equipa que tem quase todos os tipos o qual é incrível vocês têm aqui 12 tipos na vossa equipa isso é muita versatilidade eu diria isto seria a equipa mais completa que vocês iriam conseguir dentro do jogo se vocês puserem um Garchomp aqui vocês já estão a pôr dois tipos Ground é por isso que eu não puse o Garchomp mas obviamente qualquer outra coisa aqui encaixa bem porque vocês têm os três iniciais então a equipa vai ser Broken dá igual o que vocês ponham ali mas isto é como vocês conseguem o maior número de tipos dentro do jogo não puse nenhum Elétrico porque literalmente o único Elétrico que poderia mexer um pouquinho com os tipos seria vocês porem por exemplo um Rotom já que é Electric Ghost caso vocês querem o Rotom normal mas nenhum dos outros vai aí porque Fogo já temos Água já temos Voador também já temos Elétrico e espera isto é Voador também eu acho que isto é Voador não Electric Ghost ok este seria bom este seria bom o Rotom Fan com Electric Ghost pronto seria a forma mais pronto adequada se calhar para encaixar aqui caso vocês querem o Elétrico mas se vocês não querem isto já sabem Frost Ass também é muito bom e o Ice é sempre muito mais útil porque temos o Garchomp na Liga Pokémon e todas as coisas assim então Ice dá bastante coverage ok que temos o Fairy aqui mas pronto Ice é sempre bom ter e pronto esta seria a equipa Overpower e depois temos aqui a equipa B-Barrel porquê? porque todos adoramos o Bidoof e tivemos o dia do Bidoof e eu ia fazer uma coisa especial para este dia mas não tenho tempo e não consegui então pelo menos mencionar o B-Barrel neste vídeo e pronto então temos aqui a equipa que eu acho que se adequa melhor para o B-Barrel e é vocês começarem com o Infernape porque Firefighting muito bom Typing muito bom e encaixa perfeitamente com o B-Barrel já que o B-Barrel é tipo água então vocês já vão ter o tipo água mas o ponto mau dele é ele ser normal porquê? porque o normal vai fazer com que ele seja fraco ou tipo luta e obviamente o Infernape não vos vai dar coverage com isso mas é para isso que nós vamos ter um Drift Blim no lugar de um Staraptor obviamente vocês podem ter um Staraptor mas é por mudar as coisas um pouquinho ok? mudamos as coisas um pouco porque senão vocês vão ter dois tipos normal na equipa então Drift Blim Ghost Flying completamente imune a tipo luta e simplesmente vai destruir os tipos luta todos caso o vosso B-Barrel esteja com problemas e Luxray porque elétrico e pronto Early Game também é bastante bom como sempre já disse e o Evil e Garchomp para terem dois monstros que são rápidos fazem dano e destroem tudo o que se lhes ponha pela frente então e principalmente estes dois como os Fast Attackers porque tanto o B-Barrel como mesmo o Luxray e o Drift Blim são mais lentos isto é praticamente metade da equipa lenta o Infernape é rápido e potente então vocês querem ter mais dois e compensarem um pouquinho ter um pouco de balance do que é velocidade e lentos ok? então pronto eu acho que esta é uma equipa boa para o B-Barrel e praticamente estas são as minhas ideias as minhas sugestões e a primeira equipa que eu vos mostrei aqui é a equipa que eu sempre usei é a equipa com que eu derrotei o jogo pela primeira vez quando joguei o jogo e sim eu encontrei o Gable e consegui usar um Garchomp foi incrível simplesmente adorei e pronto não sabia que era opção do lendário na altura e depois é que descobri que era muito bom mas basicamente esta é a equipa que eu sempre usei e é muito provável que eu volte a usar esta equipa porque porque eu gosto de usar os pokémons que são da região ou seja vem Sinnoh eu uso Sinnoh não vou usar pokémons que são de Kanto ou de Joto ou outras regiões a não ser que haja megas e que haja alguma mistura nova por experimentar a ver que tal se puserem pokémons de Galar ou coisas assim eu possivelmente troque a minha equipa mas esta aqui é muito perfeita muito boa uma boa experiência de jogo é balanced é tudo monstro e sinceramente é a que eu mais recomendo mas para quem gosta de Torterra pois tem aqui uma ideia quem gosta de Empolan tem esta quem gosta de usar os 3 e a Overpower tem esta aqui pronto e é isso essas são as minhas ideias pessoal quero saber agora nos comentários vossas equipas favoritas quais é que vocês gostam de usar quais é que vocês recomendam se quiserem deixar duas ou três equipas diferentes pois usem deixem nos comentários vocês no vosso comentário são livres deixar as equipas que vocês quiserem mas eu quero saber mesmo ok eu quero saber qual é que a vossa equipa favorita qual é que vocês recomendam para toda a gente qual é que vocês dizem oh peraí Titos não eu usei isto não Titos peraí esta equipa é muito melhor eu quero saber nos comentários ok assim que já sabem continuamos o debate nos comentários espero que vocês tenham tanto hype pelos remakes como eu tenho porque eu mal posso esperar ok e vamos ter lives aqui no canal quando isso sair volto a lembrar assim que se inscrevam-se ativem o sininho fiquem atentos e é isso pessoal muito obrigado a todos pelo apoio mais uma vez obrigado por verem o vídeo e vejo-vos a todos no próximo até lá fiquem todos bem e portem-se mal tchau